Olha aqui o que eu encontrei, o Benhur aqui, assador oficial Bom dia pessoal, tudo bem, dia bonito, vamos assar né, fazer a costela suar um pouco Vamos fazer um pouquinho, fazer a costela suar um pouco Olha só que peça bonita ali, olha só Isso aí O Adriano tá ligando lá dentro, cheguei agora aqui na oficina Olha só o que eu encontrei aqui na oficina, Silverado 9899 Turbo Diesel Esse é o Adriano, a gente deu uma volta nessa aqui A gente deu uma volta nessa aqui Será que o Adriano vai dar uma volta, eu vou pedir pra andar junto Olha Adriano, eu vou pedir pra andar junto aí Vamos? Olha aí gente, vou dar uma volta de Silverado, olha só Tá bonita essa casa neta aí, Adriano É, olha só que projeto bacana Cara, mas a altura dela deu uma... É, ela tá baixa Tá baixa né Caramba Vamos dar uma volta mesmo Eu sou gasolino, mas gosto de Nisa também Então Olha pessoal, a gente tem uma volta na R$100 do Adriano aqui A R$100 do Adriano E aqui é o brinquedo novo Aqui ó, Adriano Vamos dar uma volta então Olha só que escapamento Ah, mas não vou recusar esse passeio Vamos lá Aí Adriano Vamos dar um rolé de Silverado Deixa eu fechar aqui Aí ó Mas tá muito inteira essa caminhonete É, a gente tá refazendo ela Toda em reconstrução É, o barulho da turbina é legal, quer ver? Olha, tá com um pente que a gente chama, né? Pode ir Que bacana, cara Depois que o cara começa a andar num carro assim Não quer voltar pra carro menor, né? Não É um conforto, né, cara? Imagina essa caminhonete na estrada A gente tem o sentimento que o carro mais antigo tem alma, né? Aham A gente perde um pouco a alma, né? São todos muito parecidos, né? Ah, é A gente perde um pouco a alma Pack um pouco a alma Mas eu acho que o carro mais antigo tem um sucesso É isso Olha o shit As mental Não tem o seguinte Porque o carro mais antigo Mas essa aqui, Adriano, é um projeto Que começou com uma caminhonete Toda normal Uma certa idade Você reflita muita coisa É um retrofit Mas comentar para o pessoal agora que está assistindo Então se eu tenho um carro vintage Vintage a gente chama que o carro já tem 20 anos E aí eu trago então para a garagem 27 Aí faz uma avaliação junto contigo A pessoa já vem com uma ideia pronta E aí começa a desenvolver Basicamente pintura muitas vezes não é o caso Mas é a mecânica Mas é transformar algo que é muito antigo E difícil de andar em coisa mais fácil Tornar ele usável para o dia a dia Se a pessoa quiser usar no dia a dia vai poder Aí pessoal, procurando um especialista Para deixar o carro vintage O carro antigo Em condições Falar com o Adriano aqui Na garagem 27 Vou colocar o endereço Tudo certinho aqui Muito bacana Estava chegando agora ali Estava conversando com o Beior E aí vi essa caminhonete saindo O Adriano saindo E pulei para dentro Uma carona Não, muito bacana Muito bacana Não é só carro vintage A gente trabalha com as linhas normais A linha do dia a dia E o meu foco principal ainda Que é as motos Motocicletas de performance Motocicletas de alto cilindrado Sempre foi a nossa base O nosso esteio Com o Adriano que eu faço tudo na minha moto O Adriano já conheço há uns 10 anos Mas antes A gente começou a fazer um trabalho mais recente agora É isso aí Agora o Adriano está encarregado dos carros Caminhonetes Projetos especiais E motos E motos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.